Então vou começar aqui com o corretivo da Vult, corretivo da Vult, tá, esse daqui é um branquinho, vou utilizar em toda a minha pálpebra móvel e superior, vou espalhar aqui um pouquinho, vou espalhar com a minha paleta de sombra de 180 cores, vou usar essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor aqui de baixo, vou usar a preta da outra paleta, vou começar pegando essa cor aqui, tá, essa cor aqui, pincel para espumar, esse daqui é da minha época da máquina. Vou aplicar ela aqui, ó, em cima da minha pálpebra móvel aqui, e vou espumar bem, essa aqui vai trabalhar bem, espumar com essa aqui. Vou pegar esse daqui de cima aqui, que é esse cinza mais clarinho aqui, vou usar ele abaixo da minha sobrancelha, a minha sobrancelha, para realçar essa área. Então eu venho lá aqui. Agora eu vou pegar esse cinza aqui, ó, embaixo do meu. Esse aqui, tá, eu venho com ele dentro da minha própria branca. Ainda com o mesmo pincel. Da outra paleta, eu vou pegar esse preto aqui, esse daqui de cima, que é um cinza mais fechado, e esse daqui. Primeiro eu vou usar esse daqui dentro do corte do pôlcavo, e depois eu vou vim com esse daqui finalizando o canto e marcação do corte. Vou trocar o meu pincel. Vou pegar o pincel precisão da Mary Kay. A sombra preta. E vou fazer o cantinho do olho. A máquina parou de gravar e eu não vi. Mas vamos voltar lá de onde eu parei. É, pincelzinho de precisão, Mary Kay. Eu vou pegar a sombra preta. Eu vou vim com ela aqui abaixo do meu olho. Aí eu vou fazer um cantinho aqui, ó, como se fosse um desenho assim. E aqui, ó. Aí eu vou pegar... Esse daqui. Essa cor aqui que eu fiz... A... A cena do meu pôlcavo. Vou vim com ele aqui embaixo desse preto aqui também. Esfumando ele aqui. Então eu vou usar o fixador de sombras aqui da Dylos. Faz assim, ó. Vou dar a colinha aqui. Aí você vai vim com ele aqui. E aqui nesse cantinho também. O primeiro glitter que eu vou usar é esse daqui prateado da Dylos, tá? É o... Prata 04. Pincelzinho de esponjinha. Esse aqui é da Marquellon. Tá com o produto aqui assim, ó. Vai tirar a linha aqui. Começando pelo pintinho aqui, ó. Dentro da foto pra molda. E daí você vai arrastar ela um pouquinho pra cima daqui, ó. Desse coleta aqui. Agora eu vou pro outro glitter aqui. Esse daqui é o asa de borboleta da Cigana, tá? Esse aqui é o cristal glitter 22. Pincelzinho de esponjinha. Você pega o que tá na tampinha, tá? Vai vir por cima do... 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 Do prata aqui. Só no cantinho interno do olho aqui, ó. E aqui embaixo. Você vai pegar o pincel de esfumar da Mary Kay. Ou o que você quiser. Você vai pegar aquela sombra preta de novo. Você vai arrastar até o meio aqui por cima desse glitter aqui, ó Ele vai escurecer um pouquinho esse glitter aqui Pra dar a sensação que ele tá se perdendo no meio do glitter Aproveita lá e escurece bem esse cantinho aqui Agora eu vou com o meu delineador O delineador que eu vou usar hoje é o delineador em gel Pincel chanfrado Eu vou fazer o cantinho do olho aqui E vou puxando ele pra cá sem se preocupar muito com o gateado Porque como o cantinho é preto, você vai esfumar ele depois Então eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Aqui eu vou colocar aqui E aí Eu vou colocar aqui Máscara para cílios de falsos Também venire Agora eu vou para o meu cílios postiço Lembra que eu falei que eu guardo sempre os cantinhos Do cílios postiço Para me usar ele só no cantinho depois Então Eu vou usar Esse aqui é um cílios postiço meu que já está usado Esse aqui é o First Kiss e o Diva 2 Eu vou usar só esse cantinho Cola para cílios postiço A minha cola é a da Miss Friend Vou esperar ele secar um pouquinho Vem aqui ali no cantinho O que aconteceu? Iluminador Eu vou usar hoje O pó iluminador Esse pincel aqui que eu estou usando É o pincel para pó iluminador É o da W122 É o Pincel para cá O pincel para cá É o pincel para cá Um pouquinho aqui no meu canal me ajuda que eu te ajudo o tracinho flavinhatotinha.blogspot.com no youtube flavinhatotinha no facebook entre sombras e batons na fronteja da flávia olivera no snapchat no twitter eu vou deixar pra vocês o link tudo não se esqueçam de deixar um curtir aqui embaixo um joinha e deixar o seu comentário também tá bom fiquem com Deus e até o próximo E aí